Que coragem desse cara? Interrogando seus próprios camaradas, né? Sem falar que o imbecil tá bêbado. Muito obrigada por nos ajudar. Pare. O que vocês esperavam? É o mínimo que podíamos fazer por nossos companheiros da Divisão 12. Moririme, afaste-se deles agora! Não é possível! Um escudo. Eu nunca vi esta técnica. Esse escudo é trabalho da menina atrás de você, eu presumo. Eu não vou responder isso. Vou fazer uma oferta, garota. Por que não vem trabalhar pra mim como um objeto de pesquisa? Isso é ridículo. Eu já disse que não temos nada a dizer pra você. Não precisa se preocupar. Eu cuido muito bem dos meus assuntos. E eu sou sempre muito gentil com as damas. Que tal? Se eu garantir minhas melhores condições de trabalho, garota? Eu limitarei as terapias de drogas experimentais para oito vezes ao dia. E experimentações mecânicas cinco horas ao dia. Eu até farei o possível para me abster de realizar cirurgias que coloquem a vida em risco. O que acha? São condições bastante generosas para um mero objeto experimental. Você não concorda? Ela estaria chorando de medo? Não. Cuidado! Se ela temesse pela vida, não teria se arriscado para me salvar da explosão. O que é, então? Está chorando pelos quatro que acabam de morrer? E por que ela me salvou, então? Afinal, eu sou um inimigo. Por que tanta clemência comigo? Eu não entendo. Bem, um conheciã? Mas lamento desapontá-lo. Há muito tempo eu parei de pesquisar sua ridícula espécie. Parou de pesquisar? O que quer dizer com isso? Mas quem é você, afinal? Você não sabe o que vocês Ryokas fazem. Só tumultou a base do inimigo, sem fazer nenhuma pesquisa sobre quem estão atacando. Mas que descuido! Eu pensei que pelo menos vocês decorariam os nomes dos treze capitães. Eu sou o capitão da divisão 12. Bem como a segunda geração da chefia de pesquisa e desenvolvimento. Mayuri Korotsuchi! Orihime! Eu vou ficar! Eu também quero lutar! Ei, sujeito da divisão! Leve a menina com você e vá! Eu não recebo ordens de você! Eu vou embora daqui! Não, sem a menina você não vai! A menos que você queira uma flecha nas costas. E se você não se apressar e levá-la agora, morrerá! No fogo cruzado! Mas eu... Agora vá! Droga! Vamos, mocinha! Você vai comigo! Eu dei permissão pra você surgir! Eu dei permissão pra você impedí-los! Ora, ora! Eu já disse que não tenho nenhum interesse em você! Ora, ora! Essa é a primeira vez em muito tempo que eu me deparo com esse problema! Dói! 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 Ora, ora! Como isso dói? Eu vejo que a menina foi embora! Mas desde que ela tenha deixado para trás um único fio de cabelo, eu poderei localizá-la! Quase me faz enlouquecer de tanto que dói! Que monstro! E tem um segundo inimigo também! Se Kurotsuchi é o capitão, então a mulher atrás dele deve ser sua tenente! Nesse caso, é melhor eu começar com o capitão! Nada mal! Parece que você é uma espécime realmente talentoso! Porém, persegui-lo assim é um tanto aborrecido! Estou muito mais interessado em capturar a menina e começar a minha pesquisa, então estou pressionado pelo tempo! Vamos ver, cara! O que ela está fazendo? Sua idiota! Eu tenho uma ordem direta para se agarrar a ele mesmo e que seus braços fossem arrancados! Minhas profundas desculpas! Ele sacrificou sua tenente só para ter certeza que sua espada está conectada comigo! Olha como você está suando! Percebe-se que está com dor! E você a suporta sem reclamar! Não como um fracote! Você parece feito de ferro! Talvez não seja a primeira vez que foi cortado por uma lâmina! É a segunda vez! Que bom que você tenha alguma experiência! Porém... Você precisa fazer tanto barulho aí! Minhas profundas desculpas, senhor! Meu senhor capitão, por favor! Eu posso tomar um pouco daquele remédio também? Os fermentos parecem ter penetrado nos meus pulmões e eu... Eu não sei se vou conseguir sustentar minha força de vida há muito tempo! Que inseto! Você está me ofendendo deliberadamente! É isso? Você está sugerindo que tem alguma coisa errada com seu corpo? Que algum golpe insignificante pode fazer o ganhar? Se não cuidar dela logo, ela morrerá! Então até você se sente livre para começar a me ofender! Sugerindo que ela morrerá de um ferimento desses! Um corpo que eu criei! Eu vou usar essa coisa como eu quiser! E o que eu faço não é dar conta de um estranho como você! Para com isso! Ora, ora! Me parece um tanto estúpido você só ter notado isso agora! Um tranquilizante! Não seja ridículo! Eu jamais uso tais tecnologias primitivas! Este processo procura todos os incontáveis sinais emitidos pelo seu cérebro! E roube apenas os sinais que controlam os impulsos neurais de movimento! Essa é a sua grande sofisticação! Elimina a habilidade de movimento! Mas ao contrário dos tranquilizantes... Mantenha os receptores de dor e as terminações nervosas! Em outras palavras... Nenhum milímetro de sua dor é perdido! Ei, você! Nemo! Levante-se! Eu quero que você dê o golpe mortal! Nemo! Ah, é verdade! Você foi cortada pela minha espada também! Então você não pode mexer seus membros mais do que ele! Daga! Você é tão inútil! Deixa em paz! Eu disse, deixa em paz! Ora, ora! Aquela frase idiota que todos vocês, Quinzes, sempre dizem até a hora de morrerem! Pela honra dos Quinzes, eu não posso fazer isso! Pela honra dos Quinzes, eu não permitirei aquilo! Quinzes isso! Quinzes aquilo! Cada um de vocês é tão maçante! Mas em uma palavra que disser, fará diferença, porque com uma apunhalada desta lâmina, vou silenciá-lo para sempre, seu monstro! Os poucos sobreviventes estavam sob vigilância dos ceifeiros e almas! O truque era suborná-los, assim chegariam tarde demais para salvá-los e eu poderia colecionar as almas! Era um trabalho tão difícil! Abrir crânios vivos, choques elétricos, cerrar membros, moer corpos até virar mingau! Ficou até mais difícil devido à qualidade inferior dos espécimes! O último era um velho sujo, que não parava de gritar o nome do aluno dele! Era tão patético! Ah, você quer ver uma foto dele? Foi tirada após as experiências, então o corpo não está exatamente intacto! O que era o nome do aluno? Ora, ora! Eu não acredito que esqueci agora! O que é isso? O nome do aluno era Ishida, Uryu Ishida. Esse homem é Soken Ishida. Ele era meu professor e também meu avô! E daí? Agora eu juro pela honra dos Quinces que vou matar você, seu monstro! Ah? 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 Obrigado.